Olá, tudo bem? O intuito da nossa parceria tem muito a ver com imobiliárias que já estão trabalhando na modalidade de terceiro, na venda de terceiros e somar junto com essa modalidade de terreno e construção, dando possibilidade muitas vezes de você unir a venda do lote com a construção do imóvel. A Construtora União pode ajudar você não só dando as obras que já existem como amostras no qual você da imobiliária ou seus coitores podem estar mostrando para aqueles que têm interesse em construir a casa própria, mas a gente tem toda uma equipe de amparado para dar toda a assessoria. Então você vai poder também vir aqui filmar, gravar os seus consultores de negócio, eles vão poder fazer vídeos relacionados a esse segmento, podem ir nas obras, gravar. A assessoria completa no que se diz respeito a marketing e também na engenharia e na arquitetura. Tudo isso é possível você vir pessoalmente conhecer a nossa empresa e entender melhor sobre isso. Nós temos nove modelos de acabamento, eles começam desde empreita light até empreita império, tudo isso é descrito também, você vai receber um e-mail aí com todas as informações do que vai ser colocado na casa para o cliente, ou seja, ele vai saber o valor do piso que ele pode escolher, ele vai saber também o item, quantos pontos de tomada teria, tudo que seria relacionado à construção, inclusive a cor da tinta, o valor do portão, tudo isso está nas empreitas que você vai receber através de um e-mail. A nossa parceria consiste em a Construtora União Construir dos Imóveis e também apresentar para você todas as performances de engenharia e arquitetura. Você vai ganhar sobre o valor do metro quadrado, a gente vai te passar uma tabela, você vai poder cobrar acima desse valor, as margens podem ser te apresentadas assim que você achar necessário ou achar conveniente. A gente pode também ter o valor de documentação, o valor de documentação que é passado pela empresa é dado para vocês geralmente uma porcentagem desse valor. caso haja um interesse sobre esse item, sobre essa informação nessa parceria, se ela se adiantar a esse ponto, a gente vai marcar uma reunião para você apresentar, para te apresentar sobre essas informações e para você apresentar para os seus consultores, para aqueles que vão trabalhar com o TN Construção. A importância de unificar o TN Construção porque ele é um produto hoje com 85% dos créditos aprovados na Caixa Econômica Federal, 90% das imobiliárias ainda não conhece sobre esse produto. É necessário ter sim um bom contrato, ter uma equipe de profissionais qualificados para dar assessoria. A Construtora União é pioneira nesse mercado, a gente aprendeu, já apanhou muito lá atrás para ter o resultado que tem hoje e com certeza com a nossa expertise você vai ter aí mais um recurso financeiro ou mais um rendimento mensal para poder fazer, sei lá, investir ou de repente variar os seus investimentos ou pagar as suas despesas. É ideal para imobiliárias também que estão aí com dificuldade de funcionar só no terceiro, né? Com certeza é uma receita a mais e com certeza se você fosse trabalhar com o TN Construção do princípio básico, da onde a gente saiu até chegar aqui, você ia pagar muito caro para aprender tudo que a gente aprendeu e evitar pagar essa fatia é uma ideia da nossa parceria. Então eu estou muito feliz de poder estar te apresentando esse trabalho, te convido a vir conhecer a Construtora União e te apresentar um pouco mais pessoalmente sobre os nossos serviços e sobre os nossos diferenciais. Seja já um parceiro da Construtora União, agende uma entrevista para a gente falar sobre a comissão que a gente vai ter o maior prazer em falar com vocês. Construtora União, você sonha, nós realizamos.